Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está aqui comigo no canal para aprender o Salmo da Semana nesta segunda-feira da primeira semana da Quaresma no Pai. Muito obrigada pelo seu carinho e você que deixa os seus comentários, você que está inscrito no canal. E o que nós temos para hoje como Salmo responsorial, Salmo do dia? Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A tonalidade está em mi maior, viu gente? Então, vem comigo e vamos lá aprender a cantar. E temos aqui quatro estrofes de quatro versos. Tranquilo, né? Vamos lá? Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Daí vem a primeira estrofe. A lei do Senhor Deus é perfeita, com flor do Palma. A segunda estrofe. Pois, porque esteja no Rio do Senhor é fiel, sabedoria dos homens. A segunda estrofe. Os preceitos do Senhor são precisos. Tchau. A segunda estrofe. A segunda estrofe. A segunda estrofe. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente A quarta estrofe que vos agrade vou cantar Dos meus lábios e a voz da minha alma Que eu chegue até vós, ó Senhor Meu rocheiro e revento O refrão Ó Senhor, nossas palmas São o Espírito meu cuida Bonito, né gente? Coisa linda o salmo responsorial de hoje, tá bom? Eu aguardo você amanhã para mais um Eu Sou Mudinho com a Val Muito obrigada, continue inscrito aí no canal Se você não se inscreveu, aproveita e inscreva-se Depois compartilha o vídeo aí com seus amigos Beijo da Val pra você, tchau São momentos de graça e luz Um maluco se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Um maluco se entende